Se vivermos, viveremos pelo Senhor. Se morrermos, morreremos pelo Senhor. Vivendo ou morrendo, pertencemos ao Senhor. O imperador declarou o cristianismo um culto proibido e Paulo de Tarso, seu maior infrator. Por esse crime, a punição e a morte por decapitação. Decreto, imperador, né? Você sabe que vai morrer aqui em Roma. Porém, está certo da verdade. Eu sei em quem tenho crido. Estou certo da alegria no lugar aonde vou. Você é muito mais soldado do que um pregador. Um homem com muito sangue nas mãos. Pecados de uma vida pregressa, lavados pela graça de Deus. Você alega servir a um Deus que está acima de qualquer outro, mas só vejo diante de mim um homem acorrentado. Sua vida? Um relato de açoites e celas sujas de prisão. Açoite, mais uma vez, com força! Você me parece menos um líder e mais um escravo. Um escravo que foi libertado. Você tem certos poderes, mas alega não ter autoridade para usá-los. Você operou milagres, mas não se gaba por glória. Você não recebe salário pelo trabalho. A boa nova da salvação é gratuita. Ela foi dada a mim de graça. E eu a dou de graça. Como é que vai a sua filha, meu amigo? Piora a cada dia. A saúde dela não melhora. Ela vai ficar boa. Ah, e se não ficar? Roma está manchada pelo sangue de nossos irmãos e irmãs. Onde vocês mataram meu marido? E o meu filhinho? Ficaram todos parados vendo a pobre mulher coberta de sangue da família que acabara de ser assassinada. O rosto deles repleto de um medo enorme. Cristo previu esses tempos difíceis. Os seguidores da sua seita são espancados, estuprados e mortos ao bel prazer. Por amor ao Senhor, somos postos à morte o dia todo. Considerados ovelhas destinadas ao matador. Até ovelhas se revoltam-se açoitadas com muita força. Não torneis mal por mal. Mas vence o mal com o bem. Há muitos boatos nas ruas sobre os seus poderes. Eu não tenho poderes. Essas histórias não são verdadeiras? São todas verdadeiras. E por que sua gente alardeia seus poderes? Ninguém quer deixar esta vida sem um legado, sem se gabar de seus próprios feitos gloriosos para que o mundo se lembre dele para sempre. Eu nunca falei essas coisas da minha vida para me gabar. Me gloriarei nas minhas fraquezas para que o poder de Cristo habite em mim. Por que o grego faz questão de visitá-lo naquele poço nojento? Ele dita alguma coisa ao grego. Uma história. Agora, as pessoas precisam conhecer a sua história. É a sua certeza que abre a porta para Cristo. Eu nunca vi Cristo em carne e osso. Mas quando eu ouvi você pregar em trode, meu Deus, eu vi Cristo em você. Aquele grego arrisca a vida por você. Por quê? Ele crê que as pessoas devam saber alguns detalhes da minha vida. Eu me arrependo de muita coisa. Cometi muitos erros, mas tudo o que eu fiz, eu fiz por Cristo. Nunca podemos nos esquecer como era estar perdido e ser achado. Um homem que foi acusado de incendiar Roma se encontra em segredo com um grego durante toda a noite. Talvez não estejam só tramando uma fuga, mas uma revolução. Rápido, viemos soltar vocês. Quem o enviou? Viemos em nome de Cristo. Você traz violência contra oficiais do governo em nome de Cristo? Chegou o momento de destronar o poder maldito e devolvê-lo ao povo. Cristo já triunfou sobre cada inimigo pela cruz. Você diz ter vindo em nome dele. Mas está claro que você não conhece. O senhor acha que vinha a Roma contra a minha vontade? Que estou naquela cela por acaso. Eu fui para a direita. Cristo me mandou para a esquerda. Eu fui para a esquerda. E Cristo me empurrou para a direita. Estou preocupado com os documentos que estão sendo produzidos no coração da minha prisão. Considerem o grego uma ameaça a Roma até prova em contrário. Coloquem-no no escuro com o pregador. Ela não está melhorando. Seja qual for o custo, eu pagarei. Não é uma questão de custo. Seja qual for a doença dela. Nunca vi nada parecido na vida. Cuidado. Deite-o aqui. Eu o achei nas ruas. Disseram que foi espancado pelos soldados. É o que acontece ao se confiar em Deus. Temos que retaliar esse ato brutal. Quer dizer que não vamos fazer nada para nos defender enquanto somos expulsos da cidade só para sermos caçados e mortos? Cássio! Mãe, esta mulher chegou a você escoberta pelo sangue do próprio filho. E o que você faria, Cássio? Diga-me, o que faria? O mesmo que fazem conosco. Tem razão, tem razão. Vamos matá-los na calada da noite. Este é um mundo nas garras do mal. Este é o circo de Nero. É a paixão pelo ódio. É isto. Sangue escorrendo pelas ruas, viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenés nascidos com o menor defeito são rejeitados, repelidos, descartados. Este mundo. não sabe nada sobre o amor. E você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não. Por que não? Amor é o único caminho. Acalme-se. Nenhum de nós caminhou com Cristo. Mas Paulo seguiu mais do que qualquer um de nós. eu ouvi ser espancado, eu ouvi ser apedrejado e açoitado. E nem uma única vez ele levantou um dedo contra os agressores. A paz começa com você, Cássio. Amor é o único caminho. Não posso fazer mais nada. Como é possível? Falei com outros médicos. Ninguém tem respostas. E ela não reage a nada do que eu tenho tentado. Não sei mais o que fazer. Amanhã haverá jogos na arena. Junte o grego aos outros. Para que ele morra pela glória dos meus deuses. Não. E que isso me conceda um favor para minha filha. Não. Lucas. Lucas. Deviam ter fugido quando tiveram a chance. Sabe o que vai acontecer conosco? Vai haver jogos amanhã. Será um momento de dor. Depois estaremos em casa na presença de nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Lembrem-se do que nosso Senhor falou na cruz. Pai, perdoe-os. Pois eles não sabem o que fazem. Minha filha está doente. Se eu orar para o seu Cristo, seu Deus, ela será curada? Grego. Lucas. Ele é um grande médico. O talento dele é incomparável. Eu não desafiaria os deuses levando um cristão à minha casa. Eu disse que você poderia ajudar a filha dele. Por favor, Sálvia. Eu não posso perdê-lo. Traga o grego aqui. Agora! Sim, Senhor. Como posso levar cura se ele e Roma trazem tanto sofrimento? Pode salvá-la. Não se preocupe, irmão. Quando o momento chegar, você terá a força para fazer o que é certo. Rápido, me dê sua faca. A hora que se da sua filha está cheio de sangue, se eu não drená-lo, ela morrerá. Sua faca, por favor. Onde aumentou o pecado, a graça transportou. Eu acredito que sei o que há de errado com ela. É uma doença que eu já vi uma vez na ilha de Rhodes. O grego está vivo. Louvado seja Deus. Graças a ele, a minha filha vive. E ele não precisava salvá-la. Eu sou grato a você. Minha esposa e minha filha agradecem. Só espero que tenha mostrado a você alguma verdade. Eu lamento muito o cerco de Nero. E lamento pela sua gente que morreu hoje. Imagine se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Só existe um momento. Não sou eu. É o próprio Cristo que olha para você e estilhaça as suas defesas. E nesse momento, você entenderá que é totalmente conhecido de Deus. E se sentirá completamente amado. Vou orar para que esse momento chegue a você. Você salvou a filha dele. Eles nos reconhecerão por nosso amor. Louvado seja Deus por ter posto você em minha vida, irmão. Não sei onde estaria sem você. A história que começou em Jerusalém há 30 anos, agora chegou a Roma. Então, esse é o final. Porém, a morte é só o começo. Vamos nos reencontrar numa nova estrada, tenho certeza. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Eu gostei disso. A sua graça me basta. A sua graça me basta.